Meu irmão, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime Anatomias. Hoje, meus amigos, vou falar do experimento mais pedido aqui do canal de anatomia, Catnap. Por que ele é tão pedido assim? A gente não analisou, galera, por que esse gás não afeta o Catnap, como que esse gás foi produzido, como foi implantado no moleque lá, o Theodore, e, claro, ter ossos expostos, ossos tão grandes, cara. Como que ele consegue comer? Isso que a gente vai falar hoje, garanto pra vocês que esse vídeo vai ser um dos mais interessantes. Apoiem o vídeo aí, né, galera, um like, um comentário, e aperte no botãozinho aí de hypá, pra sempre ajudar aí os vídeos a ser mais entregados. Já vamos começar logo pela parte mais interessante da gente comentar. O gás vai ficar pro final do vídeo, então assiste ele até o final. A partir da anatomia do Catnap e do Dog Day, vocês vão ver que segue o mesmo padrão dos outros. Mas, em um experimento muito interessante pra gente analisar por que deu tão errado. Bob Bearhug, a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. Se vocês quiserem muito, porque a gente sabe que ela sofreu demais, né, cara? Bora logo pro Catnap. Bora começar por uma das mais intrigantes. Da onde que arranjaram esses ossos tão gigantes dele, não é mesmo? E, bem, é muito simples de explicar. Se você assistiu os vídeos passados do canal de anatomia, você vai entender muito, logo de cara, que se trata isso aqui. O que é que eles podem fazer? Duas possibilidades. Em alguns experimentos, eles podem pegar órgãos de animais, como o coração, animal de grande porte, já seria o suficiente pra bombear sangue pra um bicho desse tamanho. Ou eles faziam mutações. Eles podem muito bem pegar o órgão e fazer uma mutação pra aumentar aquele órgão. Ah, mas como que eles podem fazer isso? Gente, eles reduziram a corda vocal de uma mulher pra colocar na pop. Numa caixinha, velho. Eles conseguem fazer de tudo. Mas, eu acho muito mais provável que, nesse ponto aqui, eles usaram um osso animal. O braço do Catnap é massivo. Ele é grosso, cara. Eu consideraria fácil que eles usaram o osso de um alce. Um alce seria bem provável, porque nas quatro patas no chão, um alce tem dois metros e pouco. O Catnap, ele tem quase essa mesma altura. Também, alces são muito comuns em florestas mais afastadas. Costelas, tudo isso foi tirado de um animal como esse. Mas, é claro, não só isso. A parte do tecido Catnap, aquele tecido roxo. Talvez essa fábrica tenha aquela parte de costureiros. Sabe, eles mesmos faziam a roupa deles. A parte da boca e dos olhos é interessante. A boca do Catnap não tem dentes. Bem, a questão é que, provavelmente, eles comem de um jeito diferente. O Catnap, quando ele ataca a gente, primeiro, ele vem de uma vez. Manda a gente pra dentro de uma vez. Pro Catnap engolir a cabeça de um ser humano, como pra gente engolir uma paçoca. Engolir um pedaço de carne. Então, pra ele, não seria muito difícil. Como eu já falei, o sistema digestivo desses bichos aqui, é bem mais potente que o nosso. E a gente já sabe que o nosso sistema digestivo, de um ser humano comum, já é capaz de corroer mármore, né? Mas, não só isso. Às vezes, o Catnap poderia comer alguém rasgando ela antes com suas garras que são imensas. Então, antes, se ele quisesse ali repartir alguma coisa, tacava arranhão, já era, ficaria tudo de boa. Na parte do olho, eles provavelmente usaram um olho artificial. Feito um olho pra ele. Porque o olho do Catnap, ele é muito estranho. Não tem semelhança com nenhum outro animal, sabe? Foi um olho artificial. Mesma coisa pra quase todos os outros Smiling Creators. E o Hug também. O Hug, ele tem um olho artificial muito brilhante. Sistema sanguíneo, músculo, nervo. Meu irmão, cabe tudo aqui sem nenhum tipo de problema. As unhas provavelmente foram tiradas de algum animal. É muito semelhante à unha de um leão, tigre, que são muito curvadas, né? Pra dentro, ou a unha de um urso. Um urso de cor de ar, que talvez... E os músculos também foram tirados de algum animal. Lembrem-se que o Catnap é o experimento mais forte em questão de força física que temos até o momento. Eles não usam todas as partes da catelela. Eles só vão usar o que é mais importante. Cérebro, que é o principal de todos. E é totalmente tranquilo de você imaginar. Ele tem braço muito massivo, você está entendendo? Muito grosso. Facilmente cabe muito músculo aqui. Nervo. Tudo que é necessário pra um experimento desse ser tão forte. E é claro, agora partindo pra parte que vocês mais querem ouvir. Do gás. É dito na própria wiki do Catnap. O próprio arg dele foi explicado. O Catnap, ele foi feito pra zelar a Playcarry. Ele é o que cuida de tudo ali. E ajuda elas a dormirem, né? Dormir mesmo, de capotar o corsa, cara. Ele foi feito já no jeito em que o gás não afete ele. Como que seria isso? Ele mesmo produzindo. O pulmão do Catnap, ele é totalmente modificado. O gás é produzido pelo pulmão dele. E pra um bicho desse tamanho, de 2 metros. Qual é o tamanho que você imagina que seja o pulmão dele? Imenso mesmo. É um pulmão gigante. E o gás é produzido lá dentro dele mesmo. Ah, e como é que ele é imune ao próprio gás dele mesmo? Bom, gente. Você pode pegar um animal, como por exemplo uma cobra. Tem um veneno muito, muito, muito forte. Ela é imune ao próprio veneno dela. Se ela se morder, não vai dar em nada. Por quê? Porque ela mesmo que produz e ela mesmo tem os micro-organismos, né? Protegem ela do próprio veneno. O Catnap, do mesmo jeito. E também não consiga dormir de jeito nenhum. O Catnap não dorme. Então, eu acho com certeza que o Catnap é totalmente modificado nesse quesito pra nunca dormir. O que é que você acha, cara? Comente aí embaixo o que você achou da minha anatomia. Tá passando agora na tela. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.